Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e se você ainda não for inscrito, já peço pra você se inscrever e ativar o sininho de notificações assim o YouTube vai notificar você toda vez que eu postar um vídeo novo e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma encomenda completa, todo o passo a passo, massa, montagem dois tipos de recheio e decoração, espero muito que vocês gostem, então já deixa aquele mega like e bora conferir o vídeo e vou começar preparando a massa, aqui no bol da batedeira vou acrescentar 5 ovos e 1 xícara e meia de açúcar refinado aí é só levar pra batedeira em velocidade alta até que dobre de volume e fique um creme bem branquinho e lembrando, quem ainda não participou do sorteio da bailarina, eu vou deixar aqui em cima no vídeo o meu Instagram e também na descrição, corre lá pra participar, é uma bailarina divido por mês durante todo esse ano de 2022 e aqui chegou no ponto desejado, aqui eu tenho 240ml de leite em temperatura ambiente 100ml de óleo, vou juntar os dois líquidos aqui eu tenho 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50% e meia colher de cacau black pois eu quero uma massa mais escura, porém se você não tiver aí, coloca o chocolate em pó da preferência de vocês na mesma quantidade que vai dar certinho misturei muito bem e aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo já peneirada agora é só vir intercalando a farinha de trigo com os líquidos e mexendo muito bem de baixo para cima e se você é novo ou nova aqui, já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho de notificações assim o YouTube vai notificar você toda vez que eu postar um vídeo novo e para finalizar agora é só acrescentar uma tampinha de fermento em pó, dar uma leve misturada e já está pronto e a forma que eu vou estar utilizando vai ser uma forma de 20 cm por 10 de altura coloquei papel manteiga somente na parte de baixo vou acrescentar toda a massa, o meu forno já está ligado, pré-aquecido a 180 graus por uns 10 minutinhos e essa massa vai ficar assando em torno de 50 minutos depende muito também de forno para forno faça o teste do palito e quando sair totalmente limpo é porque já está pronto e vamos agora para o recheio na panela vou acrescentar duas caixinhas de leite condensado de 395 gramas e vou acrescentar 4 colheres de sopa, eu estou utilizando chocolate em pó 50% para que o seu brigadeiro fique bem lisinho eu recomendo que vocês façam assim coloque leite condensado junto com os secos e misture bem, assim vai ficar bem dissolvido e agora eu vou acrescentar duas caixinhas de creme de leite de 200 gramas agora é só misturar bem e levar para o fogo meu fogo está ligado de médio para baixo e aqui é só continuar mexendo muito bem, logo ele vai levantar essa fervura, é normal continue mexendo muito bem para não correr o risco de queimar o brigadeiro ou você mesmo se queimar e aqui eu quero um ponto cremoso, um ponto firme porém não tão firme como se fosse para docinhos e outros tipos de doce então assim que chegar nesse ponto que eu passo a espátula e já dá para começar a ver o fundo da panela ele já está no ponto perfeito, tá bom? que a gente ainda vai misturar chantilly aqui nesse recheio então eu já vou desligando o fogo vou transferir todo esse recheio para o recipiente e vou colocar um plástico em contato como é o recheio cozido para não criar película e vou levar esse recheio para a geladeira por umas duas horinhas até ele ficar totalmente frio vamos agora para o próximo recheio aqui no bol da batedeira vou acrescentar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas o leite condensado aqui eu estou utilizando bem gelado e vou acrescentar 200 ml de chantilly mega gelado eu vou estar utilizando um pacotinho de suco no sabor de maracujá estou utilizando na marca TAN e aí fica super a critério agora é só misturar bem e levar para bater em velocidade alta na batedeira e o ponto dele é como se fosse o ponto do chantilly ele vai ficar firme porém quando ele for para a geladeira ele vai ficar ainda mais consistente eu vou transferir para um outro recipiente e também levar para a geladeira vou bater agora mais 200 ml de chantilly e vou acrescentar duas colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau para ajudar aí no sabor vou misturar bem e levar para bater em velocidade alta até que fique no ponto firme também normal aí o ponto de chantilly e chegando no ponto vou desligar a batedeira aqui está o brigadeiro já está totalmente frio gente é muito muito importante que o brigadeiro esteja totalmente frio porque se ele estiver quente ou morno e ele entrar em contato com o chantilly ele vai derreter ele não vai chegar aí na consistência que a gente precisa para rechear bolo principalmente bolo decorado que a gente tem que ter uma consistência a mais entendeu? e aí não tem segredo todos os ingredientes estando frio é só vocês irem acrescentando aos poucos o brigadeiro junto com o chantilly batendo bem misturando para ficar tudo bem misturadinho vai ficar uma delícia eu aqui chamo de mousse de chocolate fica muito cremosa e depois que for para a geladeira vocês vão ver como ele vai ficar bem consistente e agora para a massa eu vou tirar esse topinho e vou cortar essa massa em 3 camadas porém dá para vocês fazerem 4 camadas tranquilamente essa massa além de fofa ela fica também muito estruturada vamos então para a montagem já coloquei um plástico em contato vou vir com a primeira camada de massa a caldinha que eu estou utilizando é de leite condensado com água e chocolate em pó eu vou deixar essa massa bem umedecida tá bom? bem, vai ficar bem molhadinha e como os recheios mais leves tem que ficar sempre na parte de cima do bolo eu vou começar colocando o recheio de maracujá vou espalhar bem aí com o auxílio da colher para ficar bem retinho bem nivelado e aí é só vir agora com mais uma camada de massa vou novamente umedecer muito bem e vou vir agora com o recheio cremoso de chocolate vejam só que delícia eu acabei de fazer ele então ele está nesse ponto bem cremoso para bolo no pote copo da felicidade também fica um arraso façam que vocês vão amar coloquei todo o recheio vou vir agora com a última camada de massa vou umedecer muito bem agora embalar esse bolo levar para a geladeira de um dia para o outro ou no mínimo 6 horinhas que também dá super certo e agora vamos para a decoração o bolo já está na embalagem que é a embalagem com tampa o modo como eu faço o chantilly como eu bato como eu hidrato para ficar bem lisinho já tem um vídeo aqui no canal eu vou deixar aqui em cima nos cards e na descrição do vídeo se você tiver interesse em ver e eu tingi esse chantilly com o verde da soft gel e um pouquinho de azul anise eu coloquei só um pouquinho mesmo eu quero esse tom de verde aí não tão forte e para ficar também muito parecido com o modelinho inspiração coloquei na manga de confeitar e vou vir aplicando aí em volta de todo o bolo também aqui na parte de cima e esse bolo é na forma 20 por 10 né serve aí tranquilamente até 25 pessoas tá bom tem muita gente que me pergunta também sobre isso e para não ter a necessidade de eu tingir mais chantilly eu vou passar a espátula aqui nas laterais para pegar esse excesso do chantilly e colocar na parte de cima com a espátula eu vou vir agora alisando deixando essa parte de cima bem lisinha e novamente eu vou vir passando a espátula para alisar as laterais vou colocar bem rente girando apenas a bailarina prontinho agora eu vou vir arrumando aqui as quinas tirando todo esse excesso que fica na parte de cima e deixar o mais retinho possível vou fazer agora um efeito cachepô aqui somente na parte de baixo e vou fazer apenas duas fileiras estou utilizando chantilly branquinho mesmo vou vir agora passando a espátula e vir alisando e assim ele vai subir um pouquinho para cima aí o chantilly vai ficar nesse efeito e agora para finalizar eu vou fazer o efeito de graminhas eu não consegui gravar um vídeo mostrando para vocês como eu faço mas se vocês tiverem interesse deixa aqui nos comentários tá bom eu vou colocar aqui na parte de cima e também na parte do cachepô para ficar esse efeito bem bacana e ficar também igual o modelinho inspiração apliquei o topper do bolo eu mesma faço já tenho vídeo aqui no canal mostrando eu vou deixar aqui em cima nos cards e na descrição do vídeo e vejam só que lindo resultado eu segui certinho o modelinho inspiração tanto o topper como o bolo e eu quero saber de vocês o que vocês acharam deixa aqui nos comentários se você gostou me ajude deixando aquele mega like tá bom se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito ativa o sininho de notificações assim o youtube vai sempre notificar você quando eu postar vídeos novos não esqueçam de me seguir lá no instagram tá bom vai estar aqui na descrição tudo certinho e me ajude compartilhando esse vídeo nos grupos com os amigos e nas redes sociais muito obrigada a você que assistiu o vídeo até o final um grande beijo fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo